O que é novidade? Você ouve aqui! E todo mundo canta junto! Lançamentos e novidades! Muito mais sucesso! Produção e mixagens do Balde Sacana! Eventos para todo o Brasil! Simplesmente diferente! E aí, eu trago de volta e se responde a esse quadro maravilhoso aqui do canal Balde Sacana! Chegou o momento de responder mais alguns comentários e esses, por incrível que pareça, são os últimos, até que fim, consegui responder todos em vídeo aqui no canal Balde Sacana! E o seu pode estar no meio! E aí, eu trago de volta e se responde a esse quadro maravilhoso aqui do canal Balde Sacana! tambas quando gerar mais comentários! Eu acho que eu sou o único a responder todos, sem deixar nenhum de fora! Aqui é simplesmente diferente Responde aí Som lindão, som lindão, som lindão, som lindão É, você tá deixando cantar sozinha aqui, produção? Joga a música aí E aí, firmeza Esse é o Responde aí Onde eu respondo inscrito e não inscrito por vídeo Quando é necessário Curtem, compartilhem Começando pela Andréia Andréia, Andréia Andréia Souza, exatamente Começando por ela, ela diz o seguinte Ela deixou esse comentário no signo de Libra Ao lado negro De Libra, onde eu disse Ela diz Som de Libra E eu também Eliane Marques Ela deixou esse comentário no lado negro Signo de Câncer Signo pra fazer confusão É o lado do... É o signo de Câncer Tá doido Vamos ver o que diz aqui Eu não sou pano duro Mas quando não tô namorando Sou bafarra mesmo Eu demoro muito Num banho Ela tá aí confirmando Coisas que eu disse lá no vídeo Então Essa sim É uma Cânceriana Correta Gabriel Gordão Gabriel Gordo disse Que lendinhaça Que eu tenho que dar o meu dinheiro Ninguém me ajudou A conseguir Calma Sem Sem Relaxa Me dá aqui meu dinheiro Rapaz Vem Vem cá Vem cá Vem aqui Me dá De novo Esse tal de Gabriel Gordo Aqui no canal Bala que sacana Não viu Pamba Eita Isso porque Só critica Não gosta É tudo errado É mentira Ah meu zóio Ele diz o seguinte Ele deixou novamente Aqui o comentário No lado negro De Câncer Tá falando Que esse Cânceriano É um signo Pra fazer Confusão Danada Toda Rapaz Que a bagaceira Acontece Nesse lado negro De Câncer Eu acho É massa Eu acho É massa Vamos lá Vai É tudo mentira Calma Por que Que você tá chorando Aí O que tem a ver O cara chorar Vai chorar Pra você Não é Hein Por que Me diz Por que Você tá chorando Tu é chorando Vai ficar chorando Aí Engole o choro Engole Engole o choro Para de ser Fresco Engole o choro Choro não É sério mesmo Essa parte Foi legal Eu acho Tipo assim Essa parte Agora Da vontade De chorar Todo dia Vai dar pra O meu Se você Não consigo Viver Ah pô Meu cara Solarete Moço Ainda tá chorando Ainda Engole esse choro Seja homem Por que Me diz Por que Você tá chorando Tu é chorando Vai ficar chorando Vai ficar chorando Engole o choro Engole Engole o choro Para de ser Fresco Engole o choro E Bora pro próximo Gabriel Gordo De novo Ai meu Deus Sói Desisto 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 O cara Gruda no canal E não sai mais não É pior do que Carrapado Meu irmão Tem milhares De canal Aqui Alguém me ajuda Porque tá difícil Tá difícil Tá difícil Vamos lá Vamos ver O que ele diz Deixou De novo Lá no lado Negro De câncer Pense Num cara Chorão Vamos lá Mas tu É um Mentiroso Ai 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 Que fala Que Canceriano É chorão Fica Chorando Aqui Ai 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 deixou esse comentário no lado negro de leão e onde ele diz o seguinte soleno em mim Ingrid Andrade, ela deixou esse comentário no lado negro de câncer, câncer que só faz confusão Confusão entre aspas, seus baldes, eu estou falando bem do signo, é um dos que mais traz audiência São um signo bem bacana mesmo, que gosta de interagir, apesar de a maioria ser realmente chorão Porque vocês viram aqui, a maioria é só choradeira E acredito que, acredito não, eu sei que tem muitas pessoas legais e que sabem sim, ver e aceitar a realidade, a verdade E a Ingrid Andrade é uma delas, dizendo aqui Verdade, sou tudo isso Amei, show! Essa sim é uma canceriana de verdade, que não tem mimimi com ela Muito obrigado, Ingrid Andrade, você serve de exemplo para muitas pessoas de mimimi E só vem fazer fuleiragem e ficar chorando aqui, grudado no meu canal Isso porque o canal para essas pessoas são ruins Imagina se fosse bom É nóis! Vídeo todos os dias, então se inscreve aí, falou!